olá pessoal sejam bem-vindos ao canal vamos hoje de novo dar mais uma passão de dizer que sobre alvorada vamos hoje passar no mercadinho ali pra ver como é que tá o preço dos chocolates nesta páscoa aí tá meia devagar pessoal aí tá um pouco sem dinheiro mas eles têm que trabalhar para suas famílias né vamos dar uma olhadinha aqui em quanto é que tá o preço do chocolate aqui no mercadinho aqui que a gente vai entrar direito no mercadinho aqui ó ver como é que tá o preço do chocolate é isso aí então aí pessoal aqui é um dos lugares que tá mais barato 899 ou não 879 aqui tem um garoto o garoto aqui tá 699 de alvorada aqui é um lugar que tá mais barato chocolate ó aqui tava cheio e já tem bem pouquinho só quiser comprar um mercadinho todo dia aqui ó ó esse aqui é nauty nauty bauer 379 se quiser comprar eu tá bem barato também as barras e tem bastante de barra e o oran's também pra quem gosta ó biscoito também tá 5,9 e o oran's também barato e bolachinha ó tem outro aqui mais barato ainda e esse aqui que tá bem bem baratinho também 5,29 amor carioca eu acho né só que esse aí quantos gramas esse aqui é 200 gramas e esse aqui da laca e tá 10,99 e esse aqui que tá mais barato não estamos atrapalhando o outro agora nós vamos ver mais para o final lá de alvorada e aqui é 56 56 aqui a parada tudo por parada aqui né vamos lá vamos lá de novo aqui tem umas madeireira barata e aqui tem um mercadinho muito bom bem limpinho aqui de medelha é bom que tem uma passaria grande vários comerços de carne comerços de carne ali o pessoal tem que trabalhar né pode tá parado aqui tem uma madeireira que o pessoal gosta muito antigamente tinha uma pica d'água que eu vinha pegar água ali agora não tem mais e vamos indo né agora a gente tá indo mostrar pra vocês aí um lugar mais vai lá pra dentro de alvorada ainda ai não não posso me esquecer né fazer o mexer se vocês aí puder se inscrever no canal compartilhar aí com quem você puder deixar aquele likezão e ativar o sininho agradeço muito a vocês aí aí o canal vai crescer eu vou poder fazer mais conteúdo para vocês que o canal não é um canal mais pra vocês mesmos mais informações de alvorada e outras coisitas mais pra quem não conhece pra quem não conhece alvorada que é do interior aí às vezes já pega um pouquinho de informação aqui vai por querer vir aqui em alvorada não sabe mais ou menos onde que é já tem uma informaçãozinha de mais ou menos como é que é alvorada 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 às vezes é meia faladinha mas não é tudo isso não é uma cidade bem boa de morar muita gente bem trabalhadora inclusive eu né mas é bem legalzinho alvorada uma cidade muito boa e recomendo para todo mundo aí não tenha medo de alvorada não aqui nós estamos indo mais pra cima lá aqui nessa aqui nessa rua aqui que dá acesso a a 116 que vai pra interior aí do Rio Grande do Sul e também dá acesso a Freeway aí para as praias o negócio essa avenidinha que dá que é a Getúlio Vargas vai até o final lá eu aqui quando vou pra Santa Catarina um estado vizinho aí eu sempre vou aqui pro baixo fica mais perto e economiza mais gasolina aí quem mora aqui em alvorada sabe né dá uma boa economia de gasolina aqui já é mais parecidinho com o interior assim menos casa mais afastadinho mas é bem legal aqui também uma visão aqui bem aérea de alvorada descendo aqui esse lomba dá pra ver um pouco de alvorada alvorada city é esse ônibus aí é de Vila Elza o TM3 que vai pra São Leopold e outra cidadezinha mas aqui deu pra pegar uma boa noção de alvorada esse lado aqui o lado esquerdo é via mão e o lado direito é alvorada é bem esquisito mas é assim né aqui também ó nessa sinaleira aqui a tua esquerda vai lá pra Vila Elza que é via mão muita gente acha que é alvorada mas não é Vila Elza e via mão vai pra cá vai pra lá vai pra frente assim não cedo pessoal então esse foi o o vídeozinho de hoje espero que eu tenha ajudado a vocês aí algumas informações de alvorada que possam ter ajudado vocês aí agradecendo a todos aí aos novos inscritos que estão chegando aí meu muito obrigado e dizer pra vocês que alvorada é é bom de morar não é ruim não então tá esse era o vídeo de hoje se vocês puderem se inscrever deixar aquele likezão maroto aí bonito compartilhar aí ativar o sininho agradeço muito a vocês até o próximo vídeo e aí e aí